A natureza é maravilhosa, olha só que coisa mais linda essa árvore, estar aqui debaixo olhando para cima, para os lados, que coisa mais linda, é um privilégio, e se pudermos todos os dias virmos até aqui ou em qualquer outro lugar, podemos encontrar uma coisa assim tão tentadora, é bom demais, isso dá um bem estar na árvore, nosso espírito fica leve, como se fosse um pássaro voando. E sempre tem um passarinho passando por aqui, eu fico pensando, se a gente pudesse ter no quintal de casa uma árvore como essa e poder ficar deitado debaixo olhando para cima, seria maravilhoso, e como seria maravilhoso, é tudo muito lindo. E com certeza a gente pode encontrar em muitos lugares, o que a gente tem, o que a gente precisa, é ter calma, sair, andar, se ar, nessa época de pandemia, mas vamos lá, sempre vai ter uma árvore linda como essa, para a gente divertir e amar, independente da natureza e bem de vocês. E aí